Você vira pra... Tá filmando, olha que ó... Tá contando. Ela tem um celular, tem dois anos que ela tem um celular. Ah tá. Eu sei mais do que eu. Mexendo o próprio telefone dela. Eu não sei mexer no celular assim. Ela me acha em tudo. Eu só quero... Garrafa miniatura. Só cabe um cafezinho. Seis pessoas pra tomar café. Um cafezinho. Três pão de queijo. Tem graça ela também. Uma laranja só que eles espremeram aqui. E puseram a jarra grandora. Três pão de queijo pra dividir. Já tá bom o número de queijo pra gente pegar o pão de queijo. Quem vai pegar? É metade de queijo pra cada um pra me engordar. Ah, quer saber? Eu já catei. Agora é só dois. Ó Paula, convém a gente pegar a relação visita. Não vem pegar a nossa. Enchendo meu corpo aqui. Tá balanzinho também. Eu me 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 me. Não, Paula. Deixa pros outros. Ó, o Zé tá lindo. O Zé também.